E aí, Irineu. Irineu fez a luta aqui. Eu vou fazer mais uma vez aqui voltando com a gameplay Overwatch 2. Já começamos aqui em partida. Tô aqui substituindo alguém que provavelmente caiu aí, né? Não aguentou a pressão. Tá aqui meio a meio, né? Cara, eu não gosto desse personagem, cara. Esse tanque é um dos mais irritantes, cara, de se jogar contra. Nossa, caiu? Não, caiu não, caiu não. O que é isso? Não vou deixar esse ali de cima não, cara. Aquele ali de frente não. É, eu vou subir ali. Tirei aqui pra matar eles, senão. Caralho. Nossa, mas recuperou toda a vida ali. Não, menos esse aqui. Acabou, sei lá. Que safado. Me vinguei, mas morri. Aí, ainda foi ele que me matou. Ah, eu passei em cima, cara. Desceu do granado. Não é isso que vai me incomodar. A granada estoura. Ainda tem enche. Nossa. A barreira caiu. Que é um dos melhores filhares, cara, que tem no jogo. Que tá no nosso time. Ai, tá me focando, cara. Que isso. Podia ter pegado dois caras ali que estavam juntinhos. Não, foi atrás de mim. Tirou marcação. Tirou marcação. Eu ainda posso lutar. Chegou pro pessoal. Por isso que eu matei ele ali no... O universo canta pra mim. Chegou uma luta em outro. A barreira. Não dá pra passar por aqui. Minha barreira se foi. Minha quase escotada. Venham aqui se curar. Sai da minha frente. venha com força. Obrigado! Ai 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 ai. Nem todo recuou aqui, não podia... Bora, eu defendei aqui nas postinhas agora. Ou o outro ninja deles querendo fazer a limpa aqui também. A pena que não é tão bom, né, como eu... Comido do novo. Fez a limpa. Grande predict. Não vai avançar solo não. Tchau. 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 A biose na bruta para usar. Mata-se a necessitado. Opa. Deu bom, mas eu morri nesse final. Grineu aí, fazendo a limpa lá. Quer ver o que foi? Olha que ele fez a limpa. Já era confinadinho aí, quase pequeno. Vamos ver como é que eles vão fazer a conta, aí ver se o colega vai enxergar de dava. Esse personagem aqui é bom com... O nome dela. Kiriko. A Kiriko, ela é boa pra buffar a Oriza, cara. Como é que pega a Oriza? Orizada? Aquele personagem ali quando buffa a Oriza... Para trás. Só mais uma missão. O rompante terrano ainda não está pronto. Solistou-se. 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 Você não quer redivinhar o que eu grampiei as ligações dos raciocentos. Eu não tento adivinhar. Quanto você quer? Há muito tempo, cara. Segundo o Sverona aqui. O rompante terrano, habilidade suprema carregando. O rompante terrano ainda não está pronto. O rompante terrano, cara. O rompante terrano. Quatro. Três. Dois. Eu vou sair logo expulsando esse louco. Inimigo atestado. Nossa, o jogo deu uma travada aqui, é isso. Abate o dobro. Eu estragarei o ataque a insegurança. Bora, rapaziada. Espera, cadê a carga? Olha, está aqui. Estou perdido. Eu vou proteger você. Mas eu acho que tem alguém aqui em cima. Não. Cadê o meu healer? Preciso de cuidado. Nossa, eu errei. O que é isso? Tomou devagar. Não, 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 não. Caraca, a vida de inspeção ele não baixa, cara. Que é isso? Ele é healer. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Aé fora. Cadê meu hilo, né? Cadê? 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 Vou pegar meu triple, meu deus. Obrigado. Nossa. Deve ter ativado meu shift. Caraca, headshot. Usar o air dela aqui pra dar uma aceleradinha. Usar aqui de novo pra dar outra aceleradinha. Ah, velho. Esqueci que aquela porta ali não aberta. O time todo morreu ali, então é melhor a gente só dropar. Vai ter snipers lá em cima. Posso arriscar contra o sniper? Não, se ele me der um headshot, eu só caio. Por isso, a sua ajuda. Enforçada. Vai atrás. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Ah, velho, bro. Tô esperando meu revoltar. Ok, eu só ia... Tô ocupando... Defensível com ele. Mealista. Também pode ensinar. Poder ensinar a perder, né, por isso. Tô boi de hein, host. A gente dá conselho melhor. Fala mais. Nossa, meu chip salvou muito agora aqui pra dar o tempo da Mirumi da Ryu. Se o boneco te ataca sem você ver, você só vai te ver. Cássio, chance de crescer. Ajudando, eu posso ir. Fique parado. Um passo mais perto da perfeição. Sistema danificado. A carga para onde vocês não vão mais desamiaçar. Ai, carai. Ah, não pegou. Que isso? Não puxou ela. Meus aliados precisam de mim. A carga já parou. Meu heal, cadê meu heal? Cadê meu heal? Deu muito dano. Real heal ali meio tentou dar heal no final ali, mas... Tentou? É, não sei se tentou. Mas acho que tentou dar um heal ali, mas... Mútil. Tô show muito dano. Tentou subir ali com eles direto, mas não subir para aqui. A gente pega... Cara, cadê o time, cara? O healer só parou de jogar comigo, cara. Ainda eu amei esse, cara. Ela me buffa ali. Tem que entender uma coisa. Se eu não tiver ali buffado... Eu não... Tá ligado? Eu não tenho a chance. Então, vamos lá. Vou pegar um ataque. Um ataque... Eu não tenho que entender. Ah... Ah... Ah, ah! 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 O time, o time, cadê o meu time? O time, o time, cadê o meu time? É só eu e outro aliado aí, cara, o que é isso? Aí, ó. Não, não, não! A caca parou! Caraca, adorei nesse final aí. E não tá tendo rio, né? Falei pra caramba. Meus aliados precisam de mim. Oh, chutou do nada. Faltam 60 segundos. Rapaziada, não é bom vocês avançarem muito não, que eu tô no objetivo. Filha, só me buffa, só me buffa que dá bom. Peraí, eu tô sendo empurrado, o que é isso? Peraí, eu tô sendo empurrado, o que é isso? Aceite o seu vestido. Ah, não matei, cara. Conseguimos? É. Em cima do objetivo, cara, perdendo em cima do objetivo, cara. Jogou bem no início. Jogou bem no início, mas aí... Jogou bem no início e fim, né, cara? Se ela jogar direitinho comigo ali no meio do jogo... Nossa, ainda era do outro time? Eu tô doido. Ah, não. Era aliado, tá aí. Meu time. Ela jogou bem o meio ali comigo, cara. Me buffando. A gente tinha passado... Esse jogo é muito fácil. É isso aí, rapaziada. Meu jogo aqui de Googlebot 2. Tá gostando do vídeo? Gostou do vídeo? Desculpa, deixa o like.